Assisti Arkane pela primeira vez ontem e tem um grande problema essa série. Vamos começar pela história. Eu realmente não esperava muito, porque, enfim, sempre via os cosplayers, a nanã, e ficava assim, aquela modinha. Ah, vai tomar mo... Gente, é muito bom. Aí começa assim, básico, primeiro, segundo episódio, você fica meio assim, aí você fala Ah, eu só conheço vocês duas, sei do cosplay de vocês, já sei que vocês vão envelhecer. Aí do nada você tá, caraca, a Vá é muito foda, a Vá é muito foda, preciso tirar foto com esses cosplayers, porque ela é muito foda. Caraca. E aí vai passando, vai passando, você continua achando a Vá é muito foda, porque eu já falei que ela é muito foda. Ela é muito foda. Segura, só isso, minha filha, que eu tinha pra dizer. E aparece um, aparece outra, a história você fica desesperada, que você precisa ver o outro episódio, você precisa ver o outro episódio. E aí acaba com você, eu não acredito que acabou. Além disso, a dublagem é maravilhosa, inclusive eu amei que eles falam palavrão. Porque, né, é uma história, um universo extremamente maltratado, enfim, com a subferia e etc. Então eles tinham que falar palavrão, e eles falam palavrão mesmo, e a dublagem tá incrível. Toma no f... Além disso, toda a parte de animação, da estrutura, né, do desenho, etc, é incrível. E a trilha sonora, gente, o que que é essa trilha sonora? Você sabia que ia dar merda quando começava a trilha sonora? Ou que eu digo assim, ó, é agora, o pau vai torar. Agora o pau vai torar! Não consigo dizer o que é essa trilha sonora. E o grande, absoluto defeito que eu estava falando, nesse tempo todo que você tava esperando, é o quê? Porque a gente vai ter que esperar até final de 2024 para ver a próxima temporada. Isso é um absurdo! Dona Netflix, pode acelerar essa bagaça, porque agora eu tô viciada. Toma no f... Ahahahah!